Uma dificuldade de aprendizado também, porque esse momento onde você fica de fora um tempo machucado, você dá valor nos momentos bons, momentos que você está jogando vários jogos, momentos que você está bem, de você cada vez querer melhorar ainda mais, aproveitar momentos bons, porque muitos jogadores às vezes não acontece de não manter uma sequência por às vezes deixar cair um pouco aquele momento, achar que está bom, não pode achar que está bom, tem que sempre querer mais. E esses momentos, é a hora que você lembra da dificuldade que você passou, para você continuar a estar bem, continuar mantendo um futebol de alto rendimento, para não deixar cair, esse é o aprendizado, você lembrar dos momentos difíceis, para poder continuar nos momentos bons.